Eu tô elaborando uma teoria, ainda não fiz um vídeo sobre isso, de que eu liguei o MC Daniel ao cara do Falling Reverse, porque eles são muito parecidos, e aí eu fiz um vídeo que viralizou, e foi o meu vídeo que viralizou, que trouxe à tona o cara do Falling Reverse pra cultura popular do Brasil, antes só meia dúzia de emo. Não, mas eu quero dizer assim, só quem era do nicho conhecia, não tinha potencial de chegar no MC Daniel, tá ligado? Chegou nele. Chegou nele, não sei se foi pelo meu vídeo, tá ligado? Mas assim, eu acho que o meu vídeo fez com que um monte de gente se desse conta, gente que eu conhecia, que é da cena e tal, me falou, ah, gravei um cover de Watch the World Burn, não sei o que, gente influente, tá ligado? E eu descobri por tua causa essa banda, um monte de gente me falou assim, que descobriu por minha causa o Falling Reverse e tal, e aí do nada alguém falou pro MC Daniel que tinha esse louco igual a ele, e aí ele pegou e compartilhou um stories dele, tá ligado? Que tal o Rony do Falling Reverse falando com o público assim, né? E o público atrás, e aí ele botou, eu já fui roqueiro. E aí o Rony respondeu o stories dele e falou, what's up twin, e aí gêmeo, tudo bem? E aí eles trocaram umas interações ali, o MC Daniel fez uns vídeos, uns stories falando, e aí ele todo empolgado, tá ligado? Ah, esse gringo aqui, meu irmão, não sei o que, é muito engraçado. Talvez até role um feat entre os dois, tá ligado? Nossa, se eles... Eu fico pensando, será que tipo, foi a pedrinha que eu joguei no mar do universo, tá ligado? Que as ondinhas geraram, tá ligado? Efeito borbol, né? É, exatamente. Porque eles tinham lançado esse single do Watch the World Burn e tinha viralizado pra caralho no exterior, e eu não via ninguém aqui falando sobre isso, eu pensei, ah, vou falar sobre isso, vamos ver se dá certo. No fim, foi o primeiro vídeo meu que viralizou esse ano, tá ligado? Foi falando disso. Caramba. Não, só pra te explicar aqui, tipo assim, você conhece o MC Daniel, né? Não. Falcão? Não. Eu acho que ele tem mais chance de conhecer Falling Reverse do que o MC Daniel. Eu sou igual essa música aí, Gui. Tá, então, essa música. Na namorada da Mel Maia. Exato. Não? Não. Mel Maia? Uhum. Beleza. Então tá bom. Então tá. Bom. Mel Maia. MC Daniel. Cara do Falling Reverse. Falling Reverse é uma banda que a princípio era emo, e depois virou uma banda que mistura trap com metal, com tudo. Né? Tem screamo, tem trap, tem tudo. Tudo muito neon. Tem rap. Tem. É bem maluco. É, 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 é tipo o Eminem do metal, tá ligado? É assim que eu consegui fazer o vídeo viralizar, eu começo o vídeo falando, ah, tu conheces o Eminem do metal? É. Caralho. Porque nessa música nova ele tem um speed flow que lembra o Eminem, tá ligado? E daí, tipo, você pega... Esse vocalista, tipo, a fisionomia dele é igualzinho ao MC Daniel, tipo, é como se fosse a Maíra do passado e a Maíra do presente, como a gente tava falando naquele dia. É a mesma coisa quando você compara um com o outro, daí o Ian tá falando que ele conseguiu fazer a ponte entre os dois, plantando uma sementinha, sem que eles vão se encontrar, tá ligado? Provavelmente alguém, tipo, que conheceu o MC Daniel viu o meu vídeo e mostrou pra ele, olha esse maluco igual, tipo. Caralho. Muito fono. E é isso aí, é isso. O quê? Você vai falar mais alguma coisa pra gente aí que seja interessante, relevante? Bicho, eu não tenho nada pra falar, não. Tipo, sei lá, eu acho que vocês se entendem muito melhor, se vocês quiserem conversar aí, mas eu não tenho nada pra falar, não. Calma, cara, a gente te entende também. Não, tá tudo bem. Vai, vai, faz. A gente já fez um programa que só eu e o convidado falamos e eu... É, tipo, é normal, às vezes eles falam de algumas coisas de otaku e eu fico assim, bom... Ah, mas quando a gente tava falando de filmes, tu falou bastante. Sim. É, que é a área dele que faz cinema, né? Filminho, filminho. Cinema, é isso. Cinema. Rogerinho vai sentar naquela cadeira também. É verdade. Curto choque de cultura, mano. Curto. Eles vão vir aqui um dia. Um dia. Todo mundo vai vir aqui. E se você quiser, todo mundo. Bom, você falou disso, é isso. Exato. O louco do... Tem um dos loucos, eu não sei o nome dos malucos, do choque de cultura, que era daquele último programa do mundo da MTV, tá ligado? Não é o... Furlan? Furlan, Daniel Furlan. Ah, não sei. Que é o Rogerinho, né? Que é um que tá no... Vocês viram aquele filme da Tata Werneck, o Toque? Não. Isso aí é o quê? É outro dos... Também meio besterol esse filme. Do besterol, né? É um filme da Tata Werneck que ela tem toque, ela é tipo uma super celebridade, assim, uma atriz global, um negócio assim. E aí é muito engraçado, ela, tipo, tá no meio do avião, ela, vou ter que voltar pra minha cidade, eu acho que eu deixei o fogão ligado. Tipo, tem um toque absurdo, tá ligado? Caralho. E aí tem um personagem, ela se apaixona pelo cara mais chinelão, lá no sul a gente chama de chinelão, tipo chinelagem, tipo uma coisa meio escrachada, assim, ou pra dizer coisa de pobre, ou coisa barata, ou coisa mal feita. Tipo, coisa nas coxas, essas expressões aí. Um dia vai ser cancelado essa gíria de chinelo, não sei o quê. Mas enfim, é uma gíria que faz sentido, tá ligado? Eu já morei na quebrada, eu sei que, tipo, a galera anda de chinelo lá. Meu, tu quer se dar bem na quebrada, anda de chinelo sem meia. Porque daí eles vão ver que tu tá dali, tá ligado? Tipo, se tu não parece na quebrada, tipo, não é a mesma coisa que... O dia que eu tava pior vestido quando eu morei lá foi o dia que me elogiaram. Tá ligado? Porque daí parece que o cara é de lá, tá ligado? Não tem um pé atrás com o cara. Uma mulher me elogiou lá. Você era um metaleiro na quebrada, então? Ah, metal... Tem muitos metaleiros que vieram de baixo. Não é o meu caso, eu só morei, tipo... Porque eu tava em São Paulo e tinha que alugar um lugar barato e perto da casa do meu amigo. Mas... E também, né... Então, um pouco é o meu caso, mas assim... Eu não nasci numa família tão necessitada nem nada. Eu sempre fui bem privilegiado e tal. Eu não vou fingir que eu não fui e tal. Mas muita gente não é privilegiada e curte metal e tem banda e consegue fazer sucesso na vida e... Ou mudar de vida ou continuar morando lá. Mas, enfim... É um... Muitas pessoas muito boas moram na quebrada. Concordo. É um fato. Todo brasileiro é bonito. Do seu jeito único. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Não tem jeito. Agora, argentino... Não, brincadeira. Nada contra a argentina, até porque eu já morei na Argentina. Já morou na Argentina, cara? Salve a mis hermanos. Já morei na Argentina. Caramba, que incrível. Irmão. Eu acho que a gente tem mais um corte. É isso, Isaías? Porra. Com certeza. A gente falou durante... 40 minutos agora. Caraca. A gente fala muito... Eu acho que agora eu tô me sentindo que eu cumpri a minha missão. Fazer minha mensagem. Agora valeu a sua viagem. É, tipo Jesus, assim, tipo, agora eu cumpri a minha missão. Podem fazer o que quiser comigo. Mas, também, você pode ressuscitar. No terceiro dia. Então... É, daqui a três dias eu não vejo. Aproveita esses cabelos aí, meu amigo. E ressuscita. Fazendo o headbang... Surgindo das cinzas, só o cabelo girando, assim. É o headbang celestial. Cara... Ô, faça uma ediçãozinha, ó. Faça, tipo, um fade-in e tá meu cabelo girando, assim. O bagulho da tela abrindo, assim, da tela preta. É. Nessa hora que eu falei isso. Vai ficar engraçado. Mano, então. Faço, já deixo um outro convite aí. Se um dia você quiser... Voltar, trazer... De repente alguém que não... Se que nem Jesus. Exato. Tipo... Se não coube... Se não coube tudo nesse, de repente a gente fala. Jesus já voltou. Nessa que cama, então. Eu... Eu... Boto o fé que Jesus já voltou. Mas isso é o papo pra outra vinda. É, vai ser. Da minha segunda vinda. Sim. Beleza. A minha segunda vinda eu vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Ui, daí. A gente vai falar só sobre o metal cristão. É isso. Pra mim, não acabou. É... Faz aquele jabazinho das suas redes sociais aí pra galera. Sigam lá o cara do metal no Instagram. O cara do metal no TikTok. O cara do metal no Twitter. O cara do metal no YouTube. Fala, meu. No Instagram tem um underline. Ah, e sigam o Instagram da banda. Esse pouco a gente segue. O cara do metal underline banda. Caralho. Foda. Palmas. É isso. Tá curtindo o suco? Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta. Curte. E arroba Vende Suco em todas as redes sociais. É... É... E aí... Tchau, tchau. Obrigado.